Música Ei Tomazão, vamos lá dar vergonha Peixe gordo, zona urbana Estamos já entrando na entrada aqui Na praia do Ceará Precisamente em Manibu Música Mãe de bom Aqui é entrada Peixe de Toninho Restaurante Orlando, aqui é entrada Quem vem de É enganchado Acabar sua mulher dá uma vida de luz Olha aí Dois ônibus aí Com a galera aí que chegou aí na praia Estão todos tomando banho aí, almoçando Peixada de Orlando Será que tem rastão? Ei Olha aí a maré aí Está seca Olha aí tem gente aí Glória Olha aí Jesus é maravilhoso Glória a Deus Ensina ali Jesus é maravilhoso Glória a Deus E aí Jesus é maravilhoso E aí Jesus é maravilhoso Jesus é maravilhoso